...que chamou de um ponto normal... ...que parece que é o áudio... ...e o áudio é muito bom também... ...tá bom... ...Otoni... ...que o áudio está muito bom para o contexto... ...que também vou enfrentar as peras, né... ...vou enfrentar as peras com um negativo especial... ...tudo um pouco... ...tudo um pouco... ...aústia, compreendo?